Se inscreve aí no canal Fonte do Funk, eu mesmo Murilo Azevedo recomendo Clica aqui em gostei se você gostar da música, tamo junto, daquele jeito, monte pro funk Murilo Azevedo tá ligado, putaria porra Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk porra Pega a visão que hoje tá louco, o bagulho ela quer sentar Não para, não para, não para, não para sim Senta pro Bulleys e vai quicando com pressão Ela gosta Ela gosta, 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 não para, 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 não Deixa ela sentar, deixa ela se envolver Deixa ela sentir todo prazer Quero ver Sentir um algalho explodir de prazer Ela sentou a gêmea aqui que ela chora Não para, não para não Ela sentou a gêmea aqui que ela chora Não para, não para não Sensualiza, paraliza e cai Ela senta, desliza, fazendo quadradinho Paraliza, desliza, fazendo quadradinho Paraliza, desliza, fazendo quadradinho Ela senta, desliza E aí, Lil? E aí, Lil? Murilo Azevedo tá ligado Putaria porra Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk porra